Olá, Itavan, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção neste vídeo para quem tem um livro antigo. Então, começa na página 228 até a página 236. Prestem bastante atenção na correção, ok? Após a leitura do poema da Marina Colassante, chamado Canção para um Homem e um Rio Responde, o eulírico do poema é uma mulher que fala de suas tentativas de escolha amorosa. Observe as três primeiras estrofes. Letra A. Qual é a razão da escolha que o eulírico relata ter feito em cada estrofe? De que qualidades masculinas ela fala? Então, as razões da escolha são respectivamente a sinceridade, a força e a capacidade de amar. O que leva o eulírico a não ficar com nenhum dos três homens? O fato de eles não terem as qualidades que aparentavam ter, sinceridade, força e capacidade de amar. Releia a última estrofe. O eulírico fala de desistência quanto à escolha? Não. O homem escolhido revela ter alguma qualidade especial? Não. Conforme revela os versos, era um homem, só homem. Na sua opinião, por que houve aceitação desse homem? Aí agora, para vocês, é uma resposta pessoal, né? Eu espero que vocês percebam aí que o último homem aí, apesar de não ter, não demonstrou que ele não tinha nenhuma qualidade, né? Ele não decepcionou ela, né? Então, pense aí e deem a resposta de vocês. Número três, leia os pares de oração. Letra A. Do modo como as orações estão apresentadas, não há palavras relacionadas. Volte ao texto, identifique as palavras que ligam as orações. Então, são as palavras porque, mas, e. Letra B. No texto, em qual par de orações a palavra que liga uma oração à outra inicia uma oração que indica circunstâncias de causa? Então, no par 1. Que estabelece uma relação de oposição? No par 2. Que estabelece uma relação de adição? No par 3. Agora vocês têm aí uma tirinha. Após a leitura dessa tira, responda. Se nós eliminarmos a palavra que, do balão da tira, nós teríamos, você sabe, a mamãe não gosta de frutos do mar. Qual que é a predicação do verbo saber? Ele é um verbo transitivo direto. Letra B. Essas orações dependem uma da outra sintaticamente? Sim. Então, conclua. A conjunção que é coordenativa ou ela é subordinativa? Então, a conjunção que, ela é subordinativa. Número 2. Identifique as conjunções nesse texto. Então, aí vocês têm um texto e procuram as conjunções dele. Então, são. Porque, e, que, e, que, se, que, e e. Agora vocês têm uma anedota, né, depois da leitura dela, em relação à frase. Eu sei que o senhor é um advogado caro. Responda. Quantas orações nós temos aí nesse enunciado? São duas. A primeira oração, eu sei. E a segunda, que o senhor é um advogado caro. Entre essas duas orações, tem uma conjunção que as liga. Que conjunção que é essa? É a conjunção que. Essa conjunção, ela é coordenativa ou ela é subordinativa? Ela é subordinativa. Número 4. A anedota é um gênero textual que normalmente rompe com as expectativas do leitor. Então, você imagina que vai acontecer uma coisa e acaba acontecendo outra no final. Na anedota reproduzida no exercício anterior, qual foi a expectativa quebrada? Bom, a gente esperava que o cliente pudesse fazer duas perguntas sobre um assunto qualquer. A surpresa é a pergunta a respeito do preço ter sido incluída pelo advogado, entre as duas, a que o cliente teria direito. Agora, vocês têm um cartum. Depois da leitura desse cartum, respondam. Supondo que o homem que está segurando essa porta aí do carro, ele é o passageiro de um táxi. Então, vamos levantar a hipótese. Qual foi a ordem que ele deu ao taxista? Ele pode ter falado assim, vamos rápido, quero chegar rápido, estou com pressa, depende. Letra B. Qual conjunção fica subentendida na fala do passageiro mostrada no cartum? E que relação que essa conjunção estabelece com a possível fala anterior dele? É a conjunção mas, que é uma relação de oposição, de contrariedade. Leia os quadrinhos. Então, vocês têm os quadrinhos aí do H, depois da leitura, respondam. Na segunda pergunta do primeiro balão da tira, tem uma ideia de escolha entre dois elementos. Letra A. A escolha que se refere à pergunta implica a exclusão de um dos elementos? Sim, pois se trata de um amigo ou então de um inimigo. E na pergunta, qual que é a palavra que dá a ideia de escolha? É a palavra ou, que a gente classifica de uma conjunção coordenativa alternativa. Número 3. Observe a resposta que a personagem H ouve do seu interlocutor no primeiro quadrinho. O interlocutor responde de modo direto a pergunta que o H fez? Não. A resposta do interlocutor excluiu um dos elementos da escolha proposta por H? Por quê? Não. Porque o interlocutor considerou o fato de ser amigo ou inimigo, depende da situação. Número 4. Na sua opinião, por que o H conclui que seu interlocutor é um filósofo? Aí é com vocês, porque é uma resposta pessoal. Espero que vocês entendam aí que, para o H, filósofo, é que é a pessoa que tem o pensamento mais profundo, que procura ver as coisas de um ponto de vista diferente e que ele vê isso no interlocutor dele. Número 5. Leia o cartum. De maneira humorística, o cartum chama atenção para a importância de um ramo de estudo da ciência. As frases a seguir poderiam fazer parte de uma conversa sobre esse ramo da ciência. Estabeleza relações entre as orações de cada frase, empregando conjunções. Letra A. Você tem que estudar física. Pois ou porque, assim, pode aprender a lidar com a eletricidade. Letra B. Ele não estudou física. Por isso, ou portanto, ou logo, foi eletrocutado. Número 6. Leia os itens a seguir. Tentando perceber a relação de sentido que pode haver entre as orações apresentadas em cada um deles. Depois, eles vão unir as orações de cada item em uma frase, empregando uma dessas conjunções coordenativas. Ou vão usar o portanto, o porque, o quer-quer, o i e o porém. Então, na letra A. Não estudou física. Sobreviveu ao choque elétrico. Então, como é que ficaria? Não estudou física, porém, sobreviveu ao choque elétrico. Na letra B. Usou seu conhecimento de física. Desligou a corrente elétrica. Então, poderia ficar, né? Usou seu conhecimento de física e desligou a corrente elétrica. Na letra C. Haja corrente elétrica. Não haja corrente elétrica. Desligue a chave geral. Então, vamos colocar o quer-quer. Quer haja corrente elétrica. Quer não haja corrente elétrica. Desligue a chave geral. Na letra D. Estude o esquema das ligações elétricas da casa. Você evitará riscos. Então, estude o esquema das ligações elétricas da casa, porque, assim, você evitará riscos. Na letra E. Desligou a corrente elétrica. Não correu nenhum perigo. Desligou a corrente elétrica. Portanto, não correu nenhum perigo. Agora, vocês têm aí um anúncio. Observem, prestem atenção na imagem também, não só na escrita. Na linguagem visual do anúncio, são apresentados um recorte para encaixar, né? E uma figura de um animal recortada. Qual que é o animal sugerido pelo formato recorte? É uma galinha. E qual que é o animal que a gente vê na figura recortada? É uma raposa. Tradicionalmente, qual que é a relação entre dois animais? Então, nós temos lá a fábula, né? Dizem lá nas histórias que eles são adversários. Uma vez que a raposa é um predador da galinha. Então, na parte de baixo, na parte inferior do anúncio, a identificação do anunciante e o enunciado. Falando assim, pode até encaixar perfeitamente, mas não dá para confiar. O que que o anúncio promove? E qual é a sua finalidade? Então, ele está promovendo as peças originais da marca indicada pelo logotipo do anunciante. E a finalidade dele é estimular os consumidores a usar apenas peças originais dos seus carros. Então, ele está dizendo, pode até encaixar direitinho, mas não é confiável. Certo? A linguagem verbal do anúncio, ela é compatível com a linguagem visual. Uma vez que ambas estabelecem o mesmo tipo de relação entre ideias. E, por exemplo, pode até encaixar perfeitamente, mas não dá para confiar. Qual que é a conjunção aí que fez essa relação? É a conjunção mas. Ela estabelece uma relação de que tipo? É adição, é conclusão ou é oposição? É oposição. Então, entre as orações de cada período a seguir, pode ser estabelecida uma relação ou de alternância, ou de adição, explicação ou ainda de conclusão. Identifique qual é essa relação e fale qual que é a conjunção responsável por ela. Então, ficou assim na letra A, encaixa perfeitamente, por isso ou então logo é confiável. Na letra B, tenha confiança, pois ou porque encaixa perfeitamente. Letra C, não encaixa perfeitamente, nem dá para confiar. Letra D, ou encaixa perfeitamente ou não é confiável. Agora, vocês têm um anúncio. Prestar bastante atenção, ler, olhar as imagens também. Olha que os anúncios aparecem na parte superior. O que vem escrito aí? Qual é o anunciado nesse anúncio? Em qual deles que a conjunção E liga termos e não orações? É no primeiro. Nesse anunciado, a conjunção E que une os termos, normalmente ela tem um valor de adição. Esse é o valor que a gente vê aí? Não, nesse caso não é. Nesse caso, a conjunção equivale a mais, pois tem o sentido de oposição. Número 2. No segundo e no terceiro enunciado, as conjunções estão ligando orações. Então, na letra A. No segundo enunciado, a conjunção mas tem uma relação de oposição entre as orações. Que outras conjunções que a gente poderia trocar, substituir esse mas aí, mas não mudar o sentido? Poderia ser porém, contudo, todavia e outras aí, etc. Na letra B, identifique a conjunção presente no terceiro enunciado e a relação que ela estabelece. É a conjunção E e é uma relação de adição. No número 3, o anúncio divulga um serviço de previdência privada, ou seja, é o tipo de investimento que a pessoa faz durante o período em que ela tem um rendimento e do qual ela usufrui quando se aposenta. Aí depois que se aposenta, você vai aproveitar desse investimento que você fez. Então, na letra A, que relação que os três enunciados estabelecem entre si e entre o tipo de serviço oferecido? Então, os enunciados, eles dão a ideia da passagem do tempo, do ciclo da vida e eles reforçam a necessidade de se preocupar com o futuro. Que relação entre os enunciados e as imagens? Então, cada imagem aí reforça a ideia apresentada no enunciado. De muito tempo, muitos relógios, muito dinheiro, muitas cédulas. No último enunciado, e com a imagem que eu acompanho, o enunciante, ele contraria o senso comum de que os aposentados têm pouco dinheiro e muito tempo. Como que isso ocorre? Com a sugestão de que se a pessoa investir na aposentadoria, ela vai ter um tempo livre e ela também vai ter dinheiro. Agora, olha a fonte da qual foi extraído o anúncio. O que essa fonte indica quanto ao público é que o anúncio se dirige? O anúncio, ele se dirige a um público adulto e principalmente a pessoas interessadas em economia. Indica entre as frases a seguir aquela em que a conjunção coordenativa E tem um valor adversativo, conclusivo, de finalidade ou quando introduz uma explicação enfática. Então, na letra A. Disseram estar famintos e não comeram quase nada. Esse E tem um valor de adversidade. Ele é adversativo. Na letra B. Luciana saiu de casa bem cedo e já deve estar chegando ao interior. Então, é conclusivo. Pensou em comprar flores e dá-las de presente para a mãe. Finalidade. O garoto disse, não vou dar banho no cachorro hoje. E eu nunca, respondeu a irmã. Aí introduz uma explicação enfática. Cinco, a conjunção coordenativa mas também apresenta outros valores além da ideia básica de oposição e de contrato. Então, na frase, ela é bonita, inteligente, mas principalmente delicada. Qual que é a relação aí que essa conjunção estabelece entre as orações? É de conclusão, de explicação, de adição ou de alternância? É de adição. É só, gente.